Em João Pinheiro, Minas Gerais, a rede de esgoto atende 98% da população. Já a rede coletora da água da chuva ainda precisa ser ampliada para evitar que 5 lugares dentro da cidade sejam alagados em dia de chuva. As soluções para esta situação estão registradas no plano de saneamento básico. O documento inédito foi elaborado com a ajuda da consultoria do Instituto Votorantim e com a participação popular. É ótimo, não poderia ter sido uma atitude melhor dos governantes para isso. Porque quem conhece realmente a situação são a população, os moradores de cada rua. Promover condições para municípios criados recentemente a enfrentarem os desafios de infraestrutura e oferecer conhecimento para modernizar a gestão. Estas são metas do Programa de Apoio à Gestão Pública. A gente sempre foi muito forte na área de educação, de capacitação profissional e tudo mais. Agora a gente está adentrando outro meio, né? É um programa em construção. O BNDES e o Instituto Votorantim, eles trocam muito junto com as consultorias, a Prefeitura, a Unidade de Negócios. São vários parceiros pensando nesse programa. E eu acredito que ele vai trazer mais ainda resultado para a gestão pública. Legenda Adriana Zanotto